Olá! Como vai vocês? Espero que estejam bem. A professora de vocês está com muita saudade. Toda que essa pandemia acabou, para a gente voltar a nossa aula presencial. Mas hoje, eu trouxe para vocês uma aula muito especial. Vamos continuar aprendendo as vogais. Aqui é a letrinha A, A de abelha. Aqui é a letrinha E, E de estrela. Aqui é a letrinha O, O de onça. A letrinha I, E de índio. E aqui é a letrinha U, U de unha. É cinco letrinhas que fazem parte do nosso alfabeto. As letrinhas são tão amigas, são tão amigas, que resolveram se juntar e formar palavrinhas pequenininhas. Quando a gente se machuca, a gente fala o quê? Ai! Quando a gente vê um amigo, ei! Agora, vou mostrar para vocês os encontros locais. O A e o I, A, I. O E e o I, E, I. O E e o U, E, U. O O e o I, U, E, U, I. Esses são os encontros vocálicos. Agora, vamos fazer uma atividade bem legal. Aqui, a figura de um pai, a palavra pai. Carneiro, com o nome carneiro. Coroa, com o nome coroa. Peixe, com a palavrinha peixe. Agora, vamos ver onde está o encontro vocálico em cada palavra. A palavra pai. Onde é que está o encontro vocálico da palavra pai? Isso! O A e o I. Circule. E aí, a palavra carneiro. Onde é que está o encontro vocálico da palavra carneiro? Isso mesmo! O E e o I. A palavra coroa. Onde? Isso! O O e o A. Certo! Muito bem! A palavra peixe. Isso! O E e o I. Circule aí! O desafio que eu vou mostrar para vocês, Paulo, os alunos do segundo ano. Copie o cabeçal no seu caderninho. Com o nome da sua escola. Com o nome do seu professor. Com o seu nome. A data. E depois, copie essas palavras. Confio em vocês. Um beijo. Eu sou a professora Jair. E aí E aí E aí E aí